Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafael e esse é o meu canal Tricô e Crochê. E hoje eu trago pra vocês esse colete aqui. Vou chegar mais perto pra vocês verem aqui o acabamento, a cava. Eu deixei várias numerações pra você escolher. Dependendo do material que você for utilizar, você pode fazer um número maior ou um número menor do que o seu. Mas ele é bem fácil, o ponto é fácil e é fácil também de você aumentar ou diminuir, tá? Eu vou deixar no passo a passo, certinho. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu tiro pra vocês. Vamos lá agora? Então, vamos para os materiais? Eu utilizei alguns marcadores, agulha de tapeçaria, tesoura. Eu utilizei esse fio aqui, ó, cisne todo dia. Ele é um fio acrílico e ele é anti-pili. Ele é muito bom esse fio, extremamente macio. Mas você pode escolher aí um fio da sua preferência, na cor da sua preferência, tá bom? A agulha que eu utilizei pra fazer a peça foi agulha número 6 milímetro, tá? Então, é importante você utilizar aí pra fazer a peça agulha 6 milímetros também. E pra fazer o ponto barra, eu escolhi a agulha número 5 pra ficar menor, mais apertadinho no início. E pra fazer o decote, eu utilizei a agulha número 4. É importante você fazer o decote com duas agulhas a menos do que aquela que você utilizou na peça. Assim, o decote, ele fica delicado, os pontos ficam apertadinho e ele não cede fácil, tá bom? Agora, vai aparecer na tela a quantidade de pontos e eu deixei em centímetros também, mais ou menos, tá bom? Em centímetros. Então, para o tamanho 34, 36, 78 pontos, mais ou menos 43 centímetros. Para o tamanho 38, 40, 84 pontos, mais ou menos 48 centímetros. Para o tamanho 42, 44, 90 pontos, mais ou menos 53 centímetros. Para o tamanho 46, 48, 96 pontos, mais ou menos 58 centímetros. Para o tamanho 50, 52, 102 pontos, mais ou menos 63 centímetros. Eu aqui vou fazer o tamanho 42, 44. Então, eu vou colocar 90 pontos. Eu vou começar com a agulha número 5 milímetros, que é pra fazer o ponto barra. Então, vou fazer o ponto barra com a agulha 5 e depois eu vou passar para a agulha 6, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 pontos na minha agulha número 5. Um, dois, três, quatro. Vou colocar os 90 e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os 90 pontos. Agora, eu vou fazer ponto barra, dois por dois, por 16 carreiras. Você pode fazer menos ou mais carreiras, tá? Eu vou fazer dois meia, um, dois, e dois tricô. Um, dois. Dois meia, um, dois. E dois pontos tricô. Então, eu vou fazer aqui agora... Por 16 carreiras, frente e verso. E já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, e eu já fiz as 16 carreiras de ponto barra dois por dois. Agora, nós vamos passar o trabalho para a agulha número 6 milímetros, tá? Então, nós vamos agora passar para a agulha número 6 e vamos seguir fazendo o ponto da peça. Esse ponto é feito em 12 carreiras. Então, nós vamos ficar repetindo somente as 12 carreiras. E eu vou começar aqui com vocês com a carreira de número 1. Então, carreira de número 1. Você vai abrir o asterisco e vai fazer dois pontos tricô, um, dois pontos tricô e quatro pontos meia. Um, dois, três, quatro. Somente isso, e vai fechar o asterisco. Agora, nós vamos continuar repetindo o que está dentro do asterisco até acabar os pontos. Novamente, dois tricô, um, dois, e quatro pontos meia. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer somente isso e depois eu volto com vocês. Agora, eu voltei com vocês, eu estou aqui com a carreira número 2, que é do lado do avesso. Todas as carreiras do avesso e as pares vão ser em ponto tricô, tá? Então, aqui agora, não tem erro. É só eu fazer todos os pontos em ponto tricô. Vou fazer aqui e já volto com vocês com a terceira carreira. Eu voltei aqui com vocês agora e eu estou na terceira carreira. Terceira carreira é igual a primeira. Então, eu vou fazer, abre o asterisco, dois pontos tricô. Um, dois, e quatro pontos meia. Um, dois, três, quatro. Novamente, dois pontos tricô. Um, dois, e quatro pontos meia. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou ficar repetindo somente o que está no asterisco. Vou terminar a terceira carreira, vou fazer a quarta, que é o avesso todo em tricô. E volto com vocês com a quinta carreira. E eu voltei aqui com vocês agora com a quinta carreira. Então, nós vamos abrir o asterisco e vamos repetir. Dois pontos meia. Um, dois. Dois pontos tricô. Um, dois. E dois pontos meia. Um, dois. E você vai repetir somente isso que está dentro do asterisco. Dois meia, dois tricô, dois meia. Novamente, vou fazer com vocês. Dois meia. Um, dois. Dois tricô. Um, dois. E dois pontos meia. Um, dois. Então, eu vou repetir até o final da carreira. Depois, eu volto tudo em tricô com a sexta carreira e volto com vocês depois novamente com a sétima carreira. Eu voltei aqui com vocês e agora eu estou na sétima carreira. A sétima carreira é igual a quinta carreira. Então, você vai abrir o asterisco e vai repetir. Dois pontos meia. Um, dois. E dois pontos tricô. Um, dois. E dois meia novamente. Um, dois. E fechar o asterisco. Novamente, dois pontos meia. Um, dois. Dois pontos tricô. Um, dois tricô. E dois meia novamente. Um, dois. E eu vou repetir somente isso que está no asterisco. Vou fazer a sétima carreira. Vou voltar a oitava toda em tricô. E depois, eu volto com vocês com a nona carreira. E eu voltei aqui com vocês e agora nós estamos na nona carreira. Eu quero mostrar pra vocês como que está ficando o trabalho. Olha aqui, tá vendo? Então, ele vai ficando assim, ó, intercalado. Aqui tem um quadradinho, aqui tem um quadradinho. E depois, aqui vai formar mais um quadradinho. Então, o nosso trabalho vai ficar em diagonal assim, ó. Vocês vão ver depois que a peça estiver grande, tá? Então, agora, na nona carreira, nós vamos fazer... Abre o asterisco e você vai fazer quatro ponto meia agora. Um, dois, três, quatro. E dois pontos tricô. Um, dois. E fecha o asterisco. Novamente, quatro ponto meia. Um, dois, três, quatro. E dois pontos tricô. Um, dois. Então, eu vou repetir. Depois, eu volto com a décima carreira, que é o avesso. E eu volto com vocês depois com a décima primeira carreira. E agora, eu voltei com vocês aqui com a décima primeira carreira. Então, a décima primeira carreira é a penúltima carreira. Então, nós vamos fazer igual a nona carreira. Nós vamos fazer... Abre o asterisco, quatro ponto meia. Um, dois, três, quatro. E dois pontos tricô. Um, dois. Fecha o asterisco. Novamente, quatro ponto meia. Um, dois, três, quatro. E dois pontos tricô. Um, dois. Então, eu vou repetir somente o que está no asterisco. Vou voltar com a décima segunda carreira em tricô. E depois, eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, olha. E eu já fiz as doze carreiras. Então, daqui até aqui, são doze carreirinhas. Tá vendo como que tá ficando o quadradinho? Olha, ele vai ficando em diagonal. Agora, eu vou voltar e vou repetir a primeira carreira. Então, os quadradinhos vão continuar se formando aqui. Então, você vai fazer por aproximadamente de trinta a quarenta centímetros agora de comprimento. Eu vou fazer trinta. Mas, se você quiser um pouquinho maior, você faz trinta e cinco, trinta e oito ou até quarenta, tá? E depois, eu volto pra nós podermos fazer as cavas das duas laterais. E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz os trinta centímetros, olha. Daqui da barra até aqui em cima. Então, deu trinta centímetros. Olha como que o desenho fica na diagonal, tá vendo? Ele vai se formando desta forma aqui, ó. Tá? Aqui, nós vamos seguir o padrão do desenho. Nós vamos continuar fazendo ele desta forma, tá? Porém, nós vamos começar a fazer as cavas. Nós vamos diminuir um ponto aqui no começo e vamos diminuir também um ponto aqui, ó. E nós vamos deixar seis pontos pra fazer a borda, que vai ser ponto tricô. E nós vamos deixar seis pontos aqui no final também pra fazer a borda. Nós só vamos diminuir pelo lado direito. O lado avesso vai ser todo em tricô. Então, eu vou utilizar dois marcadores, tá? E vai aparecer aqui agora na tela a quantidade de vezes que você vai diminuir para cada tamanho e a altura da cava, tá? Então, anotem aí. Tamanho 34, 36, você vai diminuir por oito vezes e a altura da cava é 20 centímetros. Tamanho 38, 40, você vai diminuir por dez vezes e o tamanho da cava é 22 centímetros. Tamanho 42, 44, você vai diminuir por 12 vezes, a altura da cava é 24 centímetros. Tamanho 46, 48, você vai diminuir por 14 vezes, a altura da cava é 26 centímetros. Tamanho 50, 52, você vai diminuir por 16 vezes, a altura da cava é 28 centímetros. Então, agora eu vou começar aqui com vocês. Lembrando que eu estou fazendo o tamanho 42, 44. Então, eu vou diminuir por 12 vezes. Aqui, olha, nós vamos fazer seis pontos em tricô. Primeiro, ó, então eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui os seis pontos em tricô, vou colocar um marcador pra eu não me perder. Pra eu saber que toda vez que eu chegar no marcador, essa parte aqui é a borda da cava. Então, aqui sempre vai ser tricô no direito e tricô no avesso. Agora, eu vou fazer minha primeira diminuição. Então, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Eu vou diminuir sempre em meia, tá? Faço aqui, ó, dois pontos juntos em meia, diminuir uma vez aqui. Agora, eu vou dar sequência no ponto. Então, eu tenho que fazer os quadradinhos, tá vendo esses quadradinhos aqui? Eu tenho que fazer ele aqui agora, ó, dando sequência. Tá vendo que é diagonal? Então, eu vou fazer ele nesse ponto aqui. Então, esses primeiros quatro pontos vai ser em meia, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro. Agora, eu faço dois tricô. Ó, um, dois. Agora, você vai olhar no desenho e vai seguir ele, tá vendo, ó? Aqui, eu estou diminuindo. E aqui, eu vou trabalhar o ponto, tá? Agora, eu faço normalmente quatro ponto meia e dois tricô aqui no final. Então, vou dar sequência. Um, dois, três, quatro ponto meia e dois pontos tricô. Então, eu vou fazer isso, tá? Até chegar aqui no final, faltando oito pontos. Quando tiver faltando oito pontos aqui no final, eu volto. Por que oito? Seis é da borda e dois pontos nós vamos fazer junto, tá bom? Cheguei aqui no final, olha. Então, eu vim trabalhando, olha aqui, eu fiz dois tricôs, estou seguindo o ponto na diagonal. Aí, eu fiz dois pontos meia. Agora, eu parei, porque eu tenho oito pontos. Então, agora, eu vou fazer dois pontos juntos em meia, que eu estou diminuindo. Então, eu vou inverter aqui a posição, ó, pra me pegar pela frente, que eu quero que incline o trabalho para a direita. Toda vez que eu quero que incline esse primeiro ponto, fique por cima, para a direita, eu coloco ele pela frente. Aí, eu faço isso aqui, ó. Automático, ele vai inclinar, tá vendo? Ó, ele fica por cima. Então, eu fiz uma diminuição aqui. Agora, eu vou colocar o marcador. E os seis pontos, eu vou fazer em tricô, que vai ser a borda. Então, eu faço aqui agora, ó. Toda vez que eu chegar no marcador, eu sei que eu tenho que fazer a borda. Vai ser toda em ponto tricô. Então, agora, eu vou fazer o avesso todo em tricô e depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, olha como que ficou. Então, aqui eu fiz uma diminuição, tanto no começo, quanto aqui no final, tá vendo? Agora, eu vou fazer mais uma vez com vocês. E é desta maneira que você vai fazendo agora. Agora, você vai fazendo as diminuições de acordo com o que eu passei lá no início para cada tamanho, tá? Aqui, eu vou fazer os seis primeiros pontos em ponto tricô, que vai ser a minha borda. Já é o meu acabamento aqui. Olha, fiz aqui os seis pontos em tricô. Vou passar o marcador. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos juntos em meio, ó. Fiz mais uma diminuição aqui. Agora, eu vou dar sequência no ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, três pontos meia e aqui eu vou fazer dois tricô. Tá vendo? Eu não posso perder a diagonal do desenho, olha. Então, você tem que ficar de olho nessa parte, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, os três pontos meia. Agora, os dois tricô. Olha, e vou dar sequência. Agora, normalmente, vou fazer quatro meia. Quatro meia, dois tricô. Quatro meia, dois tricô. Vou fazer até quando chegar aqui, ó, e tiver faltando dois pontos. Porque eu tenho que fazer esses dois juntos aqui, dois em meia, tá? Vou fazer e volto com vocês aqui. Eu voltei aqui com vocês, olha, e eu vim fazendo os pontos. Fiz quatro meia, dois tricô. Aí, eu fiz um meia só, porque agora eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu venho, eu sempre inverto aqui o ponto, tá? Pego pela frente e faço aqui, ó, dois pontos juntos. Aí, ele vai inclinar certinho aqui pra direita, tá? Vou passar o marcador, vou fazer os seis pontos tricô de borda. Olha. Pronto. Vou fazer o avesso agora todo em tricô, e depois eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês com o lado direito novamente. E agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu já fiz duas diminuições. Então, agora, eu vou para a terceira. Então, eu vou fazer aqui os seis pontos em tricô, que é a minha borda, tá? Tá? Pronto. Vou passar o marcador. Agora, eu já vou fazer novamente mais uma diminuição. Vou fazer dois pontos juntos em meia. Olha. E eu diminuí aqui mais um ponto. Agora, eu vou seguir a sequência. Preciso seguir a diagonal do desenho. Então, eu tenho que fazer aqui agora quatro ponto meia e dois tricô aqui na frente. Tá vendo? Ó, porque eu já fiz esse quadradinho aqui. Ele formou o quadradinho. Agora, eu vou fazer mais um quadradinho aqui. E assim, eu vou seguir fazendo o trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui agora quatro ponto meia. Um, dois, três, quatro. E vou fazer tricô aqui, ó. Tá? Fazendo dessa forma, você não vai errar. Porque você vai seguindo o desenho, tá? Agora, eu continuo. Quatro ponto meia, dois tricô. Um, dois, três, quatro, meia. E dois tricô. Sempre assim, tá? Vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final. Olha, eu vim trabalhando. Até faltar dois pontos, porque eu tenho que fazer esses dois juntos em meia, tá? Então, eu vim fazendo, ó, quatro meia. Agora, eu teria que fazer dois tricô. Mas, eu não vou fazer, porque eu preciso fazer a diminuição. Então, eu sempre inverto aqui, pego pela frente e faço dois juntos em meia. Fiz aqui a terceira diminuição. Vou passar o marcador, fazer o restante tudo em ponto tricô. Que é a minha borda. Depois, eu vou fazer o avesso todo em ponto tricô. Vou fazer o avesso em tricô e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Olha como que está ficando aqui, ó. Ele vai inclinando, tá vendo o trabalho? Aqui, ó, é a lateral. Então, o trabalho, ele vai se inclinando, formando aqui a cava, tá? Vou fazer com vocês mais uma diminuição. Então, vou fazer aqui, ó, os primeiros seis pontos em ponto tricô, tá? Vou fazer aqui, ó. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Vou passar o marcador e vou fazer aqui dois juntos em meia, ó. Fiz mais uma diminuição. Agora, eu estou na quarta diminuição. Agora, eu vou dar sequência no trabalho. Então, eu vou fazer meia, 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 tricô, tricô. Porque eu preciso formar o quadradinho. Pra formar o quadradinho, eu preciso de, ó, duas fileiras de tricô, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer tricô. Tricô, tricô, tá vendo? Agora, eu vou dar sequência. Quatro meia, dois tricô. Um, dois, três, quatro meia, dois tricô. Dois tricô. Vou fazer até chegar no final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Sempre faltando dois pontos. Eu vou fazendo. Quando falta dois pontos, eu paro. E faço os dois juntos em meia. Então, eu pego pela frente, que ele inclina pra direita. Olha como que vai ficando bonito aqui a diminuição. Agora, eu passo o marcador. Vou fazer os seis pontos em tricô. E depois, eu vou fazer o avesso todo em tricô. Vou fazer o avesso em tricô e volto com vocês. Agora, eu voltei com vocês e eu já fiz aqui, ó, quatro diminuições, tá? Eu vou seguir desta forma, pro vídeo não ficar muito longo. Então, não tem segredo. Vou diminuindo até eu chegar em doze diminuições para o tamanho 42, 44, tá? Aí, você faz de acordo com o que eu passei no início da cava, que eu passei pra vocês aqui na tela, tá bom? Vou fazer aqui por doze vezes. Eu já fiz quatro. Agora, eu vou fazer as oito restante que falta e depois eu volto pra mostrar pra vocês. E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz as doze diminuições. Olha como que ficou. Desse lado e desse lado aqui também, ó, tá vendo? Agora, eu vou subir reto. Aqui, eu vou subir reto até dar 24 centímetros. Eu coloco a fita métrica aqui e meço até dar 24 centímetros para esse tamanho, 42, 44. Então, eu vou fazer aqui um pedaço com vocês, tá? Pra vocês verem como que é. Não pode esquecer da sequência do ponto. Então, aqui eu vou fazer tricô, os seis pontos iniciais são em ponto tricô. Vou mantê-los, tá? Agora, eu vou passar o marcador e eu vou vir aqui, ó, mostrar pra vocês. Aqui, eu tenho que fazer tricô e tricô aqui, ó, nesses dois pontos aqui. E aqui, eu vou fazer quatro meia, ó. Um, dois, três, quatro meia e dois tricô aqui no início, tá? Porque eu preciso dar sequência no ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois tricô, quatro meia. Um, dois, três, quatro. Porque aqui, eu já formei um quadradinho. Quando eu formo, eu vou para o próximo. Agora, eu vou fazer aqui dois tricô. Dando sequência, ó, no ponto, tá? E aqui, vai sair daqui, ó. Então, eu vou fazer isso daqui. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui no final. Então, eu vim fazendo, olha, quatro meia, dois tricô. Aqui, tenho quatro pontos restantes. Então, eu vou fazer quatro ponto meia aqui, normalmente, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Passar o marcador. E agora, eu vou fazer o meu ponto de borda. Vou fazer aqui os pontos de borda todos em tricô. Vou manter a minha borda dos dois lados. Agora, eu vou fazer o avesso todo em tricô. Depois, eu volto com vocês. Pronto. E eu voltei aqui com vocês. Tá vendo como está ficando? Aqui, ó, eu vou sair com um quadradinho e vou seguir a diagonal. Aqui, eu vou seguir essa diagonal. E assim, eu vou fazendo o meu trabalho até chegar aqui, ó, tá? Vou seguindo. Não esquecendo da borda dos seis pontos em tricô dos dois lados. Então, pra não ficar muito comprido o vídeo, é só você seguir reto agora, seguindo os pontos na diagonal. Aqui, eu vou fazer até dar 24 cm, que é a altura da minha cava do tamanho 42, 44. Lembrando que eu já passei as medidas da altura da cava, tá? Junto com as diminuições. Então, eu vou fazer e depois eu volto com vocês. Agora, eu voltei com vocês e eu já estou com o resultado aqui pronto das costas. Olha como que ficou. Então, eu vim fazendo daqui até aqui, tem 24 cm, tá? E fui seguindo o ponto, tá vendo? Olha como que fica. E aqui, eu arrematei os pontos, tá? Tirei da agulha. Agora, você vai fazer a mesma coisa com a parte da frente. Você vai vir aqui, tá? Vai vir fazendo a parte da frente. Até chegar aqui na altura da cava. Quando chegar aqui na altura da cava, na parte da frente, você vai parar, tá? Aí, que nós vamos depois começar a fazer o decote, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, eu voltei aqui com vocês e eu já fiz. Olha, aqui eu tenho as 12 diminuições. Essa daqui é a parte da frente. E aqui, eu fiz mais quatro carreirinhas, tá? Quatro carreirinhas reto, sem diminuição nenhuma. A diminuição parou aqui. A mesma coisa eu fiz aqui desse lado, tá vendo? Diminuição parou aqui e eu fiz quatro carreirinhas reto. Agora, nós vamos fazer o decote aqui. Vai ser um decote em U, tá? Então, nós já vamos fazer o decote agora. Pra isso, eu preciso achar o meio aqui, ó. Eu preciso arrematar dez pontos aqui para o tamanho 42, 44. Então, vai aparecer aqui, olha. Pra cada tamanho. Pro tamanho 34, 36, você vai arrematar seis pontos. Pro tamanho 38, 40, você vai arrematar oito pontos. Pro tamanho 42, 44, você vai arrematar dez pontos. Pro tamanho 46, 48, você vai arrematar dez pontos. Pro tamanho 50, 52, também você vai arrematar dez pontos. Então, nós vamos arrematar dez pontos aqui agora. Eu tenho aqui dois marcadores pra mim achar aqui o meio. Então, eu venho contando assim, ó. Eu preciso centralizar, tá? Essa parte aqui. Eu preciso centralizar dez pontos. Então, o jeito mais fácil que eu achei foi vindo aqui, ó. Tirando de dois em dois. Porque eu tirando de dois em dois, eu sei que está certo. Eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois. Aí, o que sobrou são os dez pontos. Eu preciso de dez pontos aqui no meio. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez. Eu tenho dez pontos aqui. Então, eu posso vir e colocar um marcador desse lado e um marcador desse lado aqui, olha. Pra mim centralizar. Então, eu sei que aqui eu tenho vinte e dois pontos, aqui também. E aqui eu tenho os dez pontos que eu vou arrematar. Você vai fazer isso. Em cada tamanho, você vai centralizar os pontos que você vai arrematar e deixar de um lado igual do outro lado, tá? Então, agora, nós já vamos começar a diminuir um ponto desse lado e um ponto desse lado aqui. Nós precisamos diminuir igual, pra que esse decote venha ficar certinho, não venha ficar torto, tá bom? Então, desse lado, toda vez que eu chegar aqui no final, eu vou diminuir um ponto. Até dar dez diminuições. Então, eu vou diminuir por dez vezes aqui. E aqui, toda vez que eu estiver no começo, eu vou diminuir um ponto. Então, eu vou diminuir por dez vezes também. Então, atenção aqui. Anote para cada tamanho. Para o tamanho 34, 36, você vai diminuir por seis vezes. Para o tamanho 38, 40, você vai diminuir por oito vezes. Para o tamanho 42, 44, você vai diminuir por dez vezes. Para o tamanho 46, 48, você vai diminuir por doze vezes. E para o tamanho 50, 52, você vai diminuir quatorze vezes. Então, aqui agora, eu estou com agulha circular. Então, eu não preciso deixar os pontos em outra agulha, porque essa agulha circular é comprida. Então, dá pra eu deixar os pontos nela mesma esperando. Mas, se você não tiver, você coloca aqui agora em uma linha ou em uma agulha auxiliar. Pra depois você vir fazer esses pontos aqui, tá? Eu aqui vou seguir a sequência. Vou fazer aqui os seis pontos de borda. Isso daqui não vai mudar. Os seis pontos de borda em tricô, tá? Eu vou fazer até o final. Então, eu vou fazer aqui, ó, seis pontos de borda. Vou passar o marcador. E agora, aqui eu vou seguir fazendo a sequência do ponto. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um quadradinho. Então, aqui agora eu vou fazer dois pontos tricô aqui. Aí, eu vou fazer quatro meia, dois tricô. Porque lembrando que é na diagonal, tá? Eu não posso perder a sequência do ponto. Aqui eu já fiz um quadradinho, então, agora eu vou fazer ponto meia. Um, dois. Agora, eu vou fazer dois tricô, tá vendo? Então, você vai seguindo a sequência do ponto. Agora, eu vou fazer quatro ponto meia. Agora, eu vou fazer dois pontos tricô, olha. Um, dois. E eu vou fazendo dessa forma até chegar aqui, olha. Então, ó. Quatro meia. Um, dois. Três. Quatro. Dois tricô. Um, dois. E eu estou chegando aqui no final, olha. Quando eu chegar aqui no final, quando tiver faltando dois pontos, eu vou parar. Porque eu preciso fazer esses dois pontos juntos aqui, tá bom? Eu já vou diminuir nessa fileira e vou diminuir aqui no começo, tá bom? Pra ficar igual dos dois lados. Se atente a esse detalhe, tá? Então, aqui eu vou continuar. Vou fazer, ó. Um, dois. Três. Quatro ponto meia. E agora, que eu cheguei aqui, ó. Faltando dois, eu vou inverter, pegar eles aqui pela frente. E vou fazer dois pontos juntos, olha. Pronto. Então, eu diminui aqui um ponto, tá? Agora, eu vou passar o marcador. Não vou precisar dele mais, porque eu já marquei. Pronto. Eu fiz aqui a primeira diminuição desse lado, tá? Fiz os dois juntos no final. Essa parte aqui agora, você pode colocar numa agulha pra deixar esperando. Eu aqui, vou arrematar os dez pontos agora. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer dois juntos. Arrematei. Vou colocar na agulha e vou fazer novamente mais dois juntos. Volto pra agulha, faço mais dois juntos. Volto para agulha, faço mais dois juntos. Volto para agulha, faço dois juntos. Volto para agulha, faço dois juntos. Volto, vou fazendo isso até acabar esses pontos aqui que estão entre os marcadores, tá? Volto para agulha, faço mais dois juntos. Volto para agulha e vou fazer aqui, ó. Mais esses dois juntos. Vou tirar o marcador. Pronto. Tá vendo como que ficou? Agora que eu já fiz os dez pontos aqui que eu arrematei, eu posso deixar esses pontos aqui, ó, na espera. Eu vou deixar eles aqui na minha agulha circular mesmo, que não vai me atrapalhar. E vou trabalhar somente com esse lado aqui agora, tá bom? Antes, eu vou conferir quantos pontos que eu tenho de cada lado. Eu tenho que ter igual. Então, aqui, olha, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e um. Então, aqui eu tenho que ter vinte e dois, porque eu vou diminuir o primeiro ponto aqui agora, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três. Então, eu vou arrematar esse ponto aqui, tá? Vou arrematar. É sempre bom você conferir, tá? Pra ficar igual dos dois lados. Arrematei. Então, agora, eu vou fazer os dois pontos juntos e vou dar sequência na carreira. Então, eu venho aqui agora, vou arrematar esses dois, olha. Vou fazer dois juntos. E vou dar sequência, porque agora eu tenho que ter vinte e um pontos. Então, eu já fiz esses dois juntos. Então, agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Então, agora, está certo com o lado de lá, tá? É importante você sempre conferir a quantidade de pontos dos dois lados pra ficar igual. Agora, eu vou dar sequência aqui no ponto. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, meia e dois tricô. Porque eu preciso fazer o quadradinho aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó. Quatro, meia e dois tricô. Um, dois. Tá vendo? E vou seguir fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com o avesso todo em tricô. E depois eu volto pra gente fazer mais uma diminuição. Olha, voltei com vocês. Então, aqui, ó, no meio está os dez pontos que eu arrematei, certo? Aqui está os pontos na agulha que vai ficar esperando pra quando eu terminar esse lado, eu amarrar o fio aqui e continuar dando sequência desse lado aqui. Aqui, eu vou continuar diminuindo. Eu preciso diminuir por dez vezes aqui no início pra formar o meu decote desse lado, tá? Eu já passei pra vocês a quantidade pra cada tamanho que vocês irão diminuir. Então, aqui, eu vou fazer novamente, ó, dois pontos juntos no início. Diminuir mais um. E agora, eu vou dar sequência no ponto. Eu vou fazer dois tricô aqui, tá? Eu vou fazer meia, meia, meia e dois tricô. Então, aqui, eu vou dando sequência no ponto, tá? Na diagonal. Vou fazer até chegar aqui, depois eu volto o avesso em tricô com vocês. Voltei aqui com vocês e eu já fiz o lado do avesso. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Aqui, eu vou fazer por dez vezes, tá? Dez diminuições de cada lado, que esse tamanho aqui é o tamanho 42, 44. Então, eu já diminuí aqui duas vezes. Agora, eu vou para a terceira diminuição. Então, eu venho aqui, faço dois juntos no início sempre. Agora, eu vou dar sequência no ponto. Então, aqui, olha, eu vou fazer um quadradinho aqui. Então, eu vou fazer ponto meia. Um, dois, três, quatro. E agora, eu vou fazer dois pontos tricô. Um, dois. Tá? Olha. Então, eu vou fazer isso até o final. Depois, eu faço o avesso em tricô e volto com vocês. Pronto. E eu voltei aqui novamente. Olha como que o decote já está se formando. Agora, eu vou diminuir pela quarta vez. E eu vou fazendo desta forma até dar as dez diminuições. Então, eu faço dois juntos aqui no início. E agora, eu vou dar sequência no ponto, tá? Vou fazendo ponto meia, ó. Até chegar aqui. Aqui, eu vou fazer um quadradinho tricô. Eu já fiz dois. Agora, eu vou fazer mais dois. Ó, eu formei o quadradinho. Tá vendo? Vou dar sequência. Volto com o avesso. E depois, eu mostro pra vocês. Pronto. Olha, eu voltei aqui com vocês. Então, aqui, eu fiz quatro diminuições. E eu vou continuar diminuindo até dar dez diminuições aqui. Quando eu fizer dez diminuições, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto. E eu voltei aqui com vocês. E aqui, eu fiz as dez diminuições. E eu vou contando assim, olha. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez diminuições. Agora, eu vou fazer reto até chegar lá no final das costas. Como que eu sei? Eu pego as costas, olha. Coloco aqui em cima e vou medindo. É o melhor jeito. Porque você já fez as costas e agora você tem que fazer igual. Pra casar aqui, ó. Porque nós vamos costurar depois desse pedacinho do ombro. Então, eu vou colocando aqui, tá? Ó. Tá vendo? Então, falta esse tanto aqui, ó. Pra mim chegar aqui. Então, eu vou fazer igual. Agora, eu vou fazendo. Vou medindo. Vou contando. Eu conto aqui os quadradinhos pra ficar mais fácil. Pra ficar igual. Nas costas e na frente. Aqui, agora, eu vou fazer reto, tá? E depois, eu volto com vocês pra gente fazer o outro lado. E eu voltei aqui com vocês. Olha, ali eu já terminei. Então, eu fiz aqui por 24 centímetros. Igual as costas. Olha como que ficou o decote aqui. Depois, nós vamos fazer o acabamento aqui, tá? Agora, eu vou tirar os pontos da agulha. Eu gosto de tirar um por um, assim, ó. Faço um, faço o próximo, passo o anterior por cima. Faço o próximo, passo o anterior por cima. Faço o próximo, passo o anterior por cima. Eu vou tirar aqui e já volto com vocês. Ó, já tirei aqui da agulha. Deixei um pedaço de fio pra me costurar, tá? Agora, nós vamos fazer esse lado, tá? Ele está me esperando aqui nessa agulha. Então, eu vim fazendo aqui esse lado do lado direito. Já diminui um ponto aqui. Igual eu diminui aqui no começo. Só que aqui, eu vou diminuir sempre no final. Então, já diminui um. Então, agora, falta só nove vezes pra mim diminuir, tá? Você vai fazer de acordo com o tamanho que você escolheu. Agora, eu vou virar o avesso. E no avesso, eu vou amarrar o fio e vou fazer o ponto tricô. Porque no avesso é o ponto tricô. Vou vir com o fio aqui no avesso. E vou fazer ponto tricô. Aí, você pode dar um nozinho, amarrar do jeito que você quiser. Eu depois vou esconder esse fio aqui, tá? E vou fazer os pontos em ponto tricô nessa carreira. Vou fazer aqui e já volto com vocês com o outro lado. Olha como que ficou. Então, agora, eu estou do lado direito. E eu sempre vou fazer dois juntos toda vez que eu estiver do lado direito no final. Aqui, eu vou fazer a borda em ponto tricô. Continuo dando sequência, tá? Nessa lateral aqui. Então, eu vou fazer os seis primeiros pontos em ponto tricô. Aqui não vai mudar. Vou passar o marcador. E agora, eu vou dar sequência. Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, meia e dois tricô aqui, tá? Um, dois, meia e dois tricô. Ó. Tô dando sequência nos quadradinhos, tá? Aqui, eu vou fazer quatro meia e dois tricô. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer dois juntos aqui. Ó, voltei com vocês aqui, ó. Com os dois pontos no final. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Tá, ó. Pronto. Diminui mais um ponto aqui. Depois desse fio aqui, eu vou esconder ele com uma agulha de tapeçaria, tá? Vou fazer o avesso em tricô. E depois eu volto com vocês. Pronto. E olha como que está ficando o decote. Agora, eu preciso dar sequência e diminuir aqui por dez vezes, igual eu fiz desse lado aqui, tá? Aqui, eu já diminui duas vezes. E agora, eu vou continuar diminuindo. Quando der dez vezes, eu vou fazer reto, igual esse lado aqui. Não esqueça de dar sequência no ponto, tá bom? Vou fazer e volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês. E eu já terminei esse lado aqui também, ó. Tirei os pontos da agulha. E agora, olha como que ficou bonito o decote. Agora, nós vamos esconder. Eu vou esconder esse fio aqui, ó. Que eu comecei aqui, tá? Eu venho aqui. Tá vendo aqui como que está, ó? Esse fio aqui. Eu venho e puxo ele aqui, ó. Tá vendo? Dou uma puxadinha. E assim, eu arremato esse fio aqui agora. Eu venho aqui atrás. Puxo ele aqui. Não precisa puxar muito, não, tá? Só pra ajeitar aqui essa parte, ó. Agora, eu vou esconder esse fio aqui, tá? Vou esconder ele, passando. E eu dou uma leve nozinho aqui, só pra garantir. E vou passando esse fio aqui, tá? Pronto, olha como que ficou. Vim escondendo ele aqui e cortei o fio aqui. Pronto, eu voltei aqui com vocês. Olha como que ficou. Já escondi o fio aqui, tá vendo? E cortei ele aqui. Agora, eu preciso fazer o acabamento do decote. Mas, primeiro, eu vou costurar os ombros, tá? Vou costurar um lado só do ombro. Depois, nós vamos levantar pontos na frente e nas costas. E depois, nós vamos fechar esse outro lado aqui, tá? Eu coloquei aqui o fio na minha agulha de tapeçaria. E eu posicionei aqui, ó. Costa e frente, os ombros, tá? E eu vou vir costurando agora. Então, eu vou pegar aqui, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Vou pegar. E vou passar de volta aqui, ó. Vou passar aqui de volta. Pronto. Agora, eu vou vir pegando por baixo desse ponto. E por baixo desse outro ponto aqui, olha. Venho aqui por baixo. E venho aqui por baixo. Venho aqui por baixo. E venho aqui por baixo. Venho aqui por baixo. E venho aqui por baixo. Aí, eu vou fazendo desta forma e vou puxando, ó. Olha como que fica. Então, eu vou fazer desta forma essa costura até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou arrematar e depois eu volto pra gente levantar os pontos. Agora, você pode fazer com agulha reta também, se você não tiver circular. Eu vou fazer aqui na circular. Você vai utilizar agulha 4mm, tá vendo? 4mm. Por que 4? Pra que esse decote aqui venha ficar justinho assentado. Pra que ele não fique virando assim, tá? Então, quanto menor a agulha, melhor é o acabamento. Eu vou levantar os pontos, vou começar aqui, ó. Eu vou medir essa parte aqui das costas, tá vendo? Eu vou costurar aqui. Então, eu preciso começar a levantar os pontos a partir daqui, tá vendo, ó? Porque aqui eu vou costurar, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui. Vou pegar o fio. Pronto. Agora, eu vou colocar o meu fio aqui, olha. E vou levantar o ponto ao redor de todo esse decote. Então, eu venho assim, ó. Pego e levanto aqui, tá? Com muito cuidado você vai fazer isso, tá? Aqui eu vou levantar um ponto. Aqui eu vou levantar um ponto. Aqui eu vou levantar um ponto. É, aqui eu vou levantar. Eu não tô levantando aqui, eu estou pulando pra cá, tá? Ó. Aqui eu vou levantar um ponto. Aqui eu vou levantar um ponto. Aqui. Olha. E eu vou fazendo desta forma. As costas, essa parte aqui é a parte das costas. Então, é bom que ela fique bem justinha pra que ela sente no pescoço atrás, tá? Ó, tá vendo como eu estou fazendo? E desta forma, eu vou levantar pontos ao redor de todo esse decote. Pronto, cheguei aqui na lateral. Agora, eu venho aqui por baixo. Ó, pegue dois fiozinhos, tá? Não pega um só, senão fica folgado. Aí, levantei um ponto aqui. Agora, eu vou descer essa parte aqui, levantando um ponto aqui dentro, ó. Um ponto em cada ponto aqui, tá vendo? Da lateral? Ó, eu venho aqui dentro, no meio, olha. Um ponto aqui, um ponto aqui. Você pode levantar um ponto dentro de cada ponto meio aqui, porque nós estamos utilizando a agulha 4mm. Então, o trabalho vai ficar bem delicado. Vocês vão ver no final. Ó, tá? Ó, venho levantando pontos. Tá vendo? Olha como que está ficando, olha. E eu vou continuar levantando esses pontos aqui até no final, depois eu volto com vocês. Olha, eu levantei pontos ao redor de todo o decote. Olha como que ficou, tá vendo? Olha aqui, ó. Vem levantando pontos até aqui. Agora, não tem segredo. Eu vou fazer ponto barra dois por dois. Igual eu fiz lá no início, tá? Então, eu vou fazendo ponto barra dois por dois. Vou fazer por 12 carreiras. Você pode fazer mais ou menos carreira. Aí, vai do seu gosto. Então, eu vou vir aqui, vou fazer dois pontos tricô. Dois pontos meia. Dois tricô. Dois meia. E assim eu vou fazendo, tá? Se chegar no final e não der número par, não tem problema. Você faz só um ponto no final, porque aqui a costura não vai atrapalhar, tá bom? Voltei aqui com vocês, olha como que ficou. E eu fiz por 12 carreiras. Agora, eu vou tirar aqui da agulha, tá? Então, eu vou fazer. Onde é tricô, eu faço tricô. Vou fazer aqui tricô. Aqui também é tricô, então eu faço tricô. Agora, eu passo o anterior por cima. E onde é meia, eu faço meia. Faço meia, passo o anterior por cima. O próximo é meia, faço meia e passo o anterior por cima. Agora, é tricô. Agora, é tricô. Então, eu faço tricô e passo o anterior por cima. Agora, é tricô, faço tricô, passo o anterior por cima. E assim, eu vou tirando os pontos da agulha. Eu vou fazer e depois eu volto com vocês pra gente costurar. Pronto, eu já tirei todos os pontos da agulha. Olha como que ficou o decote. Agora, nós vamos costurar essa parte aqui, ó, dos ombros. Esse fio aqui foi o fio que eu iniciei essa parte do decote. Então, eu vou esconder esse fio. Vou pegar aqui, vou colocar na minha agulha de tapeçaria. E nós vamos costurar. Não tem segredo também. É só você juntar essas duas partes aqui, ó, e vir costurando, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho bem aqui na lateral. No início. Vou passar para o lado de cá. E agora, eu venho. Deixa eu aproximar. Agora, eu venho aqui, pego aqui dentro, aqui no meio, e vou para esse lado aqui agora. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Olha como que fica. Certinho? Então, eu vou vir fazendo isso daqui e já volto com vocês. Agora, eu estou aqui com as laterais. E nós vamos costurar as laterais agora. Então, eu venho, coloco o fio aqui e aqui. Passo de um lado e passo do outro. Agora, eu vou abrir e vou pegar aqui no meio, ó. Pego dois aqui. Venho para esse lado aqui. Pego dois aqui. Pego dois, ó. Sempre dois, tá vendo? Aqui. Dois aqui. Dois aqui. Um por baixo e pego dois aqui. E eu vou costurando sempre desta forma. Olha como que ficou esse pedacinho que eu costurei. Ó. E agora, eu vou seguindo desta forma até chegar lá em cima. Até chegar lá na cava, tá? Vou costurar aqui e já volto com vocês. E eu voltei com vocês com o resultado. Olha como que ele ficou. O colete. Olha, tá vendo? As cavas. Ficou muito lindo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu tiro pra vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL